Caros amigos e caras amigas, bem-vindos ao canal Clandestino Channel, diretamente da terra da tia Beth, pegou só a beirada da calçada, tamo junto a gambada, é nóis e mais uma vez, já falei? Já, eu comprei uma, como é que chama? Umas lentes, chamam-se lentes polarizadas, que é essa paradinha aqui, ó, esse vídeo aqui é só pra fazer um teste e ver a opinião de vocês aí, apesar que hoje não tinha necessidade, mas eu gravei hoje assim mesmo, essas paradinhas aqui, ó, Não sei se dá pra vocês verem, eu tenho quatro, aqui no saquinho aqui vem quatro lentes, né? E cada um com a intensidade diferente Por exemplo, eu coloquei aquela mais escura, que eu deveria usar aquela mais clara, essa mais escura aqui, ela deveria ser usada no dia ensolarado Pra que essas lentes, clã-clã? Clã-clã? Canal do clã-clã? Ahn, esses últimos vídeos aí que eu tava prestes dando atenção, tava dando aquele, aquele glare, né? Aquela, aquela, daqui de dentro aqui e lá pra fora, né? A câmera focaliza bem aqui dentro, mas lá fora fica aquele clarão, né? Principalmente no dia ensolarado, né? Hoje tá no viado, então aí eu deveria, acho que, usar aquela mais clara um pouco, né? Uma antes dessa daqui Sim, penso eu que uma antes dessa, né? Que tem, tem as várias intensidades, são quatro lentes, né? Aí eu queria fazer o vídeo aí, só pra ver a opinião de vocês e o que vocês acham? Apesar que, como eu falei, deveria ter mais sol pra fazer esse tipo de teste, né? Mas já dá pra, porque eu vi até em algumas situações com o dia no viado, dava diferença, né? Entra aqui e lá fora Então, vamos ver aí se vai ficar top, né? Tô gravando agora, mas eu vou ver o vídeo depois, né? Só que nós já vamos colocar lá assim mesmo Lentes polarizadas com intensidades diferentes Talvez melhorem, né? Então a gente vai ter que Ver e fazer uma campanha De outra câmera Vamos ver se a gente pega outra câmera, né? Porque essa aqui tava É boa, é top, mas O áudio eu acho que Sei lá Deixou meio a desejar, principalmente eu vi no carro lá Não ficou aquilo daquele jeito que eu queria, não E a imagem De dentro pra fora, assim, também Ela não Ela não ajeita A intensidade da luz, né? Então ficou meio que Sei lá Ó, aqui apareceu, ó Bateria Tá acabando a bateria da GoPro Aqui praticamente não tô saindo de longe Já tava numa obra aqui agora, descarregada O vídeo foi gravado Na vela pra marcha, como sempre, né? Agora são 13 horas e 53 minutos Temperatura 23 graus Essa aqui é a A1 Vamos passar pra faixa de lá Que eu acho que vai ser melhor O problema é que a gente não incomoda aqui, né? Será que eu tô vazio? Mas como se diz, né? Geralmente veículos lentos É bom sempre manter a esquerda, né? Caso de vocês é direita Aqui é esquerda Que agora praticamente eu volto lá pro pátio E vamos pegar uma carga pra amanhã, né? Hatfield Passar pra faixa de lá Aí vamos ver Eu vi lá no algumas Alguns reviews, né? A respeito dessas lentes, assim De várias pessoas que estavam tendo o mesmo problema E os vídeos ficaram massa pra caramba, né? Os caras fizeram até a comparação, né? Obviamente em dia ensolarado, né? Agora pode acontecer que Pelo menos eu tô vendo aqui no aplicativo aqui, ó Aqui dentro fica um pouco mais escuro, né? E lá fora fica na tonalidade normal Mas vamos ver na Quando tiver o sol bem quente Vou fazendo os testes, né? Vamos pra lá A 1 Norte Então, Caçambeira Tava atrás de um caminhão desse aqui Um cara carregado de pedra, né? Na rodovia ele pegou um daquelas Não um buraco, né? Aquelas Vibrações lá Caiu uma Uma pedra de cima Bateu no para-brisa ali E trincou Geralmente não é atrás desses Esse aqui tá carregado de pedra também Geralmente atrás desses caboclo aí Não é bom ficar não Foi só um toque Pum no asfalto E pum no vidro Fez um trincadinho Bem ali, ó Aí papai gave no gasta Vamos jogar lá pra terceira faixa Dá um atrás de caçambeiro Não fica Não é bom Galera da geladeira aí Isso aqui é uma regiãozinha Que não é boa parar Apesar que agora tá durante o dia, né? Mas durante a noite aí não é bom, né? Uma que tá na periferia E outra No meio da No meio da categoria, né? Tem sempre aquele Aquelas informações Que rodam entre a gente ali De lugares que é bom E que não é bom parar, né? E essas daqui Essa parte aqui é uma delas, né? Ou seja, né? Roubo de diesel Roubo de carga Furto de carga, né? Furto de diesel E furto de carga É como aquela parte Lá do porto de Tilbury Então se quem faz a Como a parte de Canterbury Lá embaixo também Ali na A2, né? Saindo do porto de Dover, né? Quem é caminhoneiro na Europa aí Segue o canal e tudo mais Aí evita de parar Nesses lugares Porque O bagulho é louco ali O cara para de tanque cheio E magicamente De manhã tá vazio Caramba, amor Parei e tinha 700 Ali dentro do tanque Agora tem só dois Acontece direto Furto Furto, 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 furto Perto de cidade Negada Rouba mesmo Eu vi num grupo lá Dos caminhões lá Da Itália Lá, né? Galera aqui A gente tem amizade lá Umas vãzinhas branca Dessa aqui, né? De noite Dentro dos poços, hein? Com câmera e tudo mais lá O cara encostava só do lado Aqui, né? Onde tem um tanque Abria aquela porta Na lateral ali Abria o tanque Do caminhão, né? Passava só o tubinho Para dentro ali E ó E enchia os latão, né? Uns tambor de diesel, né? Atrás, né? Fechava devagar Tirava, né? Tampava o tanque do cara Puxava a portinha da van Saia de mansinho, né? Ninguém escuta Ninguém viu nada Que aí o cara Viu uma van parada ali E acha que tá fazendo Que aqui acontece muito De ter van E dentro de poço Aí também, né? O cara tá dormindo, né? Deve ir pra união Tá aí roubando diesel Tá aí Mais um vídeo com o Clã-Clã Deixa aí sua opinião O que você achou aí Da lente polarizada É nóis Like pra fortalecer a amizade É nóis Beijo na bunda Até a próxima Vamo